Eu, tantos olhares me... Começando o nosso bate-papo, o nosso café, eu pergunto, como toda essa história começou na vida de vocês? Bem, cantar mesmo, eu canto desde criança, mas eu sempre fui uma criança muito tímida e nunca queria assim me apresentar, nunca queria que as pessoas ouvissem minha voz. Tinha medo, tinha medo das críticas das pessoas, acho que é isso. Aí, passou o tempo, o meu irmão se interessou em aprender a tocar violão, e eu já cantava, né, no banheiro, em casa, só pra mim. Como todo mundo faz. É, como todo mundo faz. Aí ele aprendeu a tocar, aí ele aprendeu a tocar uma música, e a gente cantava só essa música. E o meu pai passou a incentivar, mas você sem essa música, ele disse, não tem problema, só cantar essa, a gente só cantava a mesma música, sempre. Mas tem um detalhe super importante, Paula falou no pai, não é, seu Geraldo, um grande cantor, uma grande voz, é isso, Paula? Isso. Uma grande influência na vida dela. Ele é seresteiro, né, mas deixou de cantar, porque, como a gente sabe, é muito difícil viver da música, então ele precisou abandonar isso aí pra poder dar de conta da família dele, né. É, é isso aí. E assim, é um projeto, hoje é um projeto. Como surgiu, aonde surgiu, onde ela fez o bu? Bem, é, Lei Galvão, né, nos procurou pra montar o grupo, que é Eles e Paula, o nosso grupo. Então, o projeto pra 2016 é esse aí, o nosso grupo, Eles e Paula, vamos gravar um CD, o meu irmão, ele compõe, vamos gravar uma música dele, e é isso aí. E assim, é verdade que na festa da padroeira da nossa cidade, né, Nossa Senhora Conceição, da Igreja Matriz, vocês fizeram a apresentação que dessa apresentação vocês lhe lancharam para contratos, né, para reivindicações. Isso mesmo. As páginas virtuais bombaram, né, essas pessoas procurando o trabalho de vocês, é verdade? Verdade. Que bom! É, a nossa padroeira, agora é nossa madrinha, né, que foi lá que a gente mostrou o nosso trabalho e passou a ser conhecida. A gente já tocava nos lugares, é festas privadas e barzinho, mas lá que teve uma repercussão maior e as pessoas passaram a conhecer. Sim, mas não falamos ainda realmente que estilo a Paula e o Gabriel, o Lei, que não está aqui presente, gostam de tocar. Né, gostam de cantar. Qual é esse estilo? Fale para as pessoas que estão nos assistindo. O nosso grupo, a gente é bem eclético, toca todos os estilos. O grupo toca todos os estilos, mas a música que eu mais gosto de cantar é a música romântica, aquela música carregada de sentimentos. Eu acho que é a que mais toca as pessoas e que as pessoas cantam e saem assim, vão embora para casa cantando a música. É muito gratificante. Toca o coração, realmente, né? Eu gosto de cantar essas músicas, assim, que fala de amor bem carregado mesmo de sentimentos, sabe? Poderemos ter uma palhinha? Mas antes, a pergunta que não quer calar. O que existe demais nessa cidade, na nossa cidade? Porque, Paulinha, o programa é de menos. E buscamos pessoas demais, assim como você. Por isso, diga, o que existe demais nessa cidade? Gente, o que existe demais na cidade é talentos. Nossa cidade tem muitos talentos. Então, a gente tem que procurar essas pessoas e valorizar os talentos daqui da nossa cidade. O que existe demais aqui são os talentos das pessoas. Muito bom. Estou aqui com Paula, Paula Medeiros, com Gabriel, músico fantástico. E sentindo a falta do leio, um percussionista aqui na nossa cidade. Mas vamos escutar, saborear um pouco do talento deles dois. Tantos olhares me olhando e eu querendo ser Eu não duvido, não, e não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, a sorte é nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo ver Tantos olhares me olhando Obrigada 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 Obrigado.